O que é que eu vou fazer? Eu estou enrolando inglês A próxima do Negona Estou indo pra gente comer o Green Delícia, minha amiga fez pizza Passada Você é viado, filho Miga, tá muito cheiroso Você gosta de viver aqui na sala turma Onde você está indo assim? Estou indo pra um date com o meu Green Seu gringo, eu tô passada E vai ser um date em dupla? É, porque tipo assim O Arley vai ter um date E aí gente, uni útil ao agradável Vamos juntos, vamos voltar juntos Não vou deixar o gringo me comer assim e me dar algum card Passada Eu vou ir no que o Verdeus sair Qualquer coisa eu vou documentar Não, você tem que documentar O povo do Chicken on the Talk O povo do Chicken on the Talk quer ver Amiga, não deu tempo de fazer um arrume-se comigo Não deu tempo de falar que eu estou atrasada Não deu tempo de fazer nada Amiga, mas vai ser tudo Você está perfeita Ele vai querer te passar o peito e não deixa? Amor Esse peito é nosso É o nosso peito, não é pai? Papai! É pai, é pai, é mãe Ela é mãe e pai Ah, é nós dois Então tá Se ela diga Amor, ó, muito inglês Põe toda a sua fisca Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe Vai ser isso? Você vai falar pra ele? Você é boa Ela é toda boa ajuda Ela fala assim mas ela entrega Ela entrega A gente dá Dá Eu consigo falar Dá só o EasyPay na bolsa Amiga, mas o EasyPay Vai escolar aqui Ele vai roubar na troça Mas sabe o que vai acontecer? O Duolingo vai ver a sua saga com gringo E vai te contratar pra uma publi Pra você começar a falar inglês junto com ele Uuuuh Porque o povo vai comentar do canal lá Pra não mostrar a cancha Você vai falar Brasileira, Banguera? Não A Duolingo A Duolingo tem conversa muito mais suja Miga 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 mentira Passada É gira regional É gira regional Ou seja, a Turudavia A gente vai apelar também a nossa boca E ela fala para a perna E ela tem que consolar São mais Ou seja, eu não deixo de ser Cê entendeu? Eu tô em pânico Não, não, não Fedida Eu não sou ser Fedida nunca Ah tá Não, não É o veneno hipnótico pra Passada Sentiu? Já hipnotizou a gente? Pois eu vou roubar esse veneno hipnótico, hein? Chegou? Beijo Leva uma chave Tchau Gostoso Gostoso Amiga Eu tô em pânico com a hipnótica Pois Má Pantaleão Lá velho Lá velho Má Pantaleão Entendeu? E o homem, sim Vou dizer gostoso Tava um pouco bêbada Não tem o que vocês vão assistir Ou já assistiram aí na tela E tipo Puxa, bem de gostoso Porque tipo Saiu, gente Acontece, sabe? Mas assim Apenas um comentário, né? Ami Tô errada? Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo Eu não falo mentira, gente Ele é gostoso mesmo Gente, eu fico pensando assim Esse homem é corajoso De vir pra uma casa Cheia de leoas De lobas Sedentas Por uma rola Detalhe Com um traço a mais de loucura ali Que a gente ataca A gente tava bebendo Então tipo assim Bebeu, o tesão bateu Na testa Mas a gente foi quietinha, gente Respeita em primeiro lugar Respeita as meninas, as monas e os manos Por favor Gente, meu nome, estética Namastê Mentira Você falou isso pro menino Vai tomar no seu cu É porque ele me conheceu numa época, gente Que eu era tipo Livemente alterada Porque puta, eu já nasci Então eu tava Eu era tipo assim Realmente uma loba Aquelas gayzinhas noção Sabe? Aí a gente vai assim Mas a gente entende que a gente novinha É um pouco sem noção A gente para, né? Aí o pessoal que tem Visão da sua versão antiga Começa a achar isso Na sua versão nova Mas tá tudo bem, gente São... Personalidades São traços E eu, como dizia na internet Como uma boa falsa Tenho várias Então tome cuidado comigo Gente, conheci um gringo Um americano É... Contei pra vocês Nos aplicativos da vida, né Nos aplicativos de... Que são mais rápidos Do que aqui o YouTube Que demora um pouco Pra informar vocês Mas aí eu tive um date com ele Na quinta-feira Fui pro date com ele Foi tudo, entendeu? Tava todo mundo duvidando Achando que era fake Os seguidores estão achando Que é fake Mas não é fake Se eu não posso mostrar ele E a Pins... Até porque ele é um homem Do poder americano É porque ele é um homem Do poder Tipo assim Pensa, tipo, poder Homem de poder Mas já mostrou ele No TikTok, na foto Mas eu tirei Tirei aquele vídeo Fiquei com medo de você pegar Piela na... Fiquei com medo de você pegar Por ele Não, mas aí ia ser bom Se ele me pegasse E visse que eu tinha mostrado Ele ia falar assim Eu não quero mais você Que você me mostrou Então você quer viver o amor Independente da internet É, entendeu? Tem que ser no off Vai ser no off Vai ser no off O que der pra mostrar aí Puder mostrar eu mostro Mas é isso Ele vai ser o sombra do ratinho Só vão ouvir a voz Quando eu puder mostrar ele Quando eu puder estar com ele É, até porque, né? Depende No on, só se for on Leifão Mas enfim Deve falar que não tava focando em você E tava escuro? Não, não tava escuro não Para ver Para de ver A Mariana disse que não tava focando Mas o que importa é a minha voz Vocês vão se importar? Eles não vão se importar E se você achar ruim, vai todo mundo se foder nessa porra Nesse caralho Elas vão jogar agora um pouco Olha o som de Anira Anira Joga Olha Passada Olha Uhul Uhul Tomou um banho Passaram Olha quebrando tudo Quebrando tudo negou, né Jesse Nelson Vai, vai Vai Jesse Nelson Bum, 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 jogou Vai Jesse Nelson, joga Amiga, jogou ele e vou Desse Nelson, joga esse cor Oh, oh Tocinha Apaga, apaga agora Não vai Faz bem passando Uhul Gente, que cheiro maravilhoso que tá vindo dessa cozinha O que que tá rolando aqui? O que tá rolando? Que delícia Mentira Olha só que delícia A cabeça bem arrumadinha pra gente comer Ah, elas não ligam Elas não ligam não, né Não, elas não se importam Que delícia Minha amiga fez pizza E vai sair mais Três Passada A Solly tá solta hoje, né menina E aí, Solly Ai, eu vou pegar uma Gente, deve tá uma delícia, né Vou cortar um pedaço Pera aí Se não tiver, vocês vão me te falar que tá Vai tá sim Ai, que benção, né menina Uma pizza Gente, a Guilherme que faz a massa, tá Não é massa pronta não, né amiga Amiga, com certeza Porque tudo que é caseiro Vou gostar muito em cima da pizza Gente, eu adoro cebola Juro Se eu pudesse colocar cebola Até dentro do rabo colocava Olha que delícia Passada, juro Olha aqui, gente Peguei A nossa... Oi Ai, amiga Tá tudo lindo É a mise en scène da gente A mise en place Que a gente gosta de apresentar as coisas Sim Aí, gente A Carlos ia vir Só que a diva não vai poder vir mais Ela vai ter que trabalhar, gente Faz parte, né Daí Amanhã a gente vai sair sem ela, né Infelizmente, né Ah, vai ter amanhã? Tá Amanhã que ela vai trabalhar? Eu acho que é amanhã Nossa, ela precisa querer amor de ela Vem amanhã Não, ela não vai vir mesmo Mas ela vai vir na semana que vem Olha aí Olha o olho delas Olho neles Você se aposta do garfo e da faca Que a gente tá usando pra cortar É Coloca a mão, você é viado, filho Viado Ai, eu não gosto de comer com a mão Ah, mas pegando um pau até pega, né Não, amor, aí, né Tudo bem, né Vou pegar uma luvinha Eu vou ficar quieta Ai, menina Eu sei o que você pensou Mas foi você que disse Gente, pizza hut Pizza hut Não me faça o favor Que eu não gosto de se filmar Tirei muito Tirei muito Tirei muito Muito bom, gente Agora dá licença Que a gente vai comer, né Solanja Ela tá querendo Mas não vai ter pra ela Só pra gente A Guilherme me viciou Em algo que ela sabe fazer Entendeu? Que no caso É a pizza dela Gente A pizza que ela inventou Porque é uma receita milenar Entendeu? Trazida de gerações Por gerações E aí Ela fez uma vez Essa pizza Aí teve a segunda vez Que eu falei Ai, amiga Eu vou fazer Me deu vontade E aí, gente Ela me passou a receita Eu tomando uma cerveja Bem tranquila Fui e fiz Então assim A minha amiga Ela arrasa também Nas receitas Tá bom, gente Vocês podem parando De criticar ela Tá? Porque ela é maravilhosa Muito obrigada Obrigada, amiga Pra me defender E aí Vai ter que ter pizza Toda semana Oi? Sim Você me defender pra isso? É É que é uma delícia A pizza da minha amiga Eu quero sempre Entendeu? Sabe o que também é uma delícia E você pode comer O quê? Meu cu Que nojo Menina nojenta Deus me livre Não achei minha pica no lixo? Boa tarde, amores Estou aqui Meu Deus Caiu um suor No meu olho Estou aqui Dando um banho Na Sole Amor da tia Gente Ela odeia tanto Tomar banho Aí eu estou aqui Dando um banho Na bichinha, né? Pra ver se dá uma refrescada Porque tipo assim São Paulo Tá muito calor, né? Não tá calor? A cara dela Lodiano Calma Eu tô quase terminando Meu amor Aí eu tô passando aqui Um shampoo Cozinho Pra ela ficar bem cheirosa Com pelo bem hidratado Um banho Gente, tive que prender Meu Deus Tô sonando muito Tive que prender Ela ali Senão Ela foge Nunca vi isso Vou apoiar vocês aqui Pra deixar mostrando Ei, não fuja Fica aí Deixa eu colocar pra gravar Também tô gravando um tiktok Dando um banho Fica aqui, ó Vem pra cá Tá fugindo da câmera Gente, agora eu vou passar O condicionador Do Divo Já quer ir embora Não aguenta mais ficar aqui Tia Deixando você cheiroso Pra ficar cheiroso Gente, olha o tantinho de pelo Que a Diva solta Meu Deus Aí eu vou aproveitar E vou vir com a Escova Mas Já tem que enxerar Pra esse espelo Tudo já Já sair Terminei de dar banho no amor Oi Agora é só esperar Ele se secar um pouquinho Se sacode Ai, tá saindo um monte de pelo ainda Tem que esperar secar Isso amor Que vendinho Eu tô vendo Acho que eu vou Dar uma secadinha nele Com um secador Acho que no jato frio Pra ele não ficar molhado Tem que ver se ele vai deixar Ele não deixa Gente Ele tem pavor de vento Pavor de banho Não sei que cachorro é esse Desculpa Mas o mundo não gira ao seu redor Gatona, abaixa a bolinha Por favor Ó Tô uma caixada de bala Putana do caralho Gente, e simplesmente Fui dar um banho na Solange Que a bichinha tava precisando E também já aproveitei Pra me sexualizar Porque ela é uma embalagem Pra me sexualizar na internet Eu até preferi Aí eu dei um banho na Diva Soli Cadê ela? Solange Ela tá curtindo o cheirinho Gente, uma Diva Tá fofinha Aparece no vídeo Vem aqui, ó Aqui, ó Dá pra ela, pela aí Vem Vem aqui Olha aí, galera Olha aqui Aqui, ó Vagabunda desceu Ai, gente Cachorro Mas é isso, né A gente deu um banho na Diva Ela ficou cheirosinha Deixou, tá Você não deixa a senhora levar um fecho E foi sobre isso É, dei banho na cachorro Me sexualizei Até prefiro O conteúdo vai estar no Onifaz www.onifaz.com A parte mais picante Oi, cachorro Oi, gente Oi, meus fãs Oi, meus haters Vocês estão bons? Hoje eu tô aqui Levemente alterado, obviamente Porque hoje tem coisas Muito importantes pra fazer, né Amiga? Sim E aí eu vim no salão Vou te levar no meu salão Vem aqui, gente Oi, amor Licença, tá bom? Licença Vou sentar no salão Hoje eu fui literalmente Banho Agora tosa Nossa, eu crio Me respeito Ela vai cortar meu cabelo Então eu não quero cortar muito Mas eu também não quero cortar pouco Você sabe, né? Eu... Ela desesponderando uma negra Oi! Amiga, você tá ficando careca? Só o testão Amiga, você tá postando o meu testão no vídeo? Calma que eu vou pegar uma... Uma escova Tá bom Ela vai fazer meu cabelo, gente Porque, tipo assim Eu quero cortar meu cabelo Só que falta o aqué O money, o dinheiro Por quê? Porque vocês não me seguem Pra me fazer publi Olha aí vocês errado Eu tô com isso aqui na mão Será que eu corto meu cabelo? Não posso Enfim Como que faz? Vai ligar, peraí Eu mexi Amiga, eu mexi Desculpa É que eu queria ver Ó Ela vai pichar meu cabelo Tá doendo? Ó, é tipo Não corta essa parte daqui, né? Fica... Vê ali com o espelho Ai, como que eu... Como eu boto esse aqui? Ai, eu vou pôr eles aqui, ó Você vai vendo? Isso é isso? Só demais? Tá bom Tá bom Ah, é aqui tipo Eu vou descendo assim, né? Ah, é Tem uma linha, né? É que a bicicleta é assim demais Não dá pra ir pro direito Você não quer tipo Meio que dá uma... É, com aquela outra Peraí Só diz que é uma sensação Você vai borrar aí, calma Dá uma... Deve ter que ir lá vermelho Você não tinha ele careca? Será que ele ficou feio? Ó, amiga, ele ficava muito feio Quero ver Assim Assim mesmo, amiga Nossa, amiga, ficou certinho Ela tem que ser esse espaço Pra vocês que não me conhecem Não sabem a necessidade Que eu tenho de fazer cagada no meu cabelo Eu estou quase pegando água oxigenada da Jazz E descolorei no meu cabelo de novo Porque eu já fiz isso uma vez sozinho E deu muita merda E aqui que eu olho Eu vejo meu cabelo crescendo Tá saudável, tá bonitinho Eu falo, vou fazer merda Porque não adianta viver só na paz A gente tem que ter um momento, né, amiga Que a gente para e pensa Fiz cagada Porque a gente evolui assim, não é? Ó, a gente tem que às vezes Caçar um problema Pra acontecer alguma coisa na nossa vida Exato Senão a gente fica no tédio Minha vida tá totalmente queda Eu preciso de um problema Aí fiz o quê? Fui cortar o cabelo Só que não foi um problema Porque a Jazz Ela arrasou no meu cabelo Ela fez um corte maravilhoso Que tipo assim Eu estava precisando Não foi o corte químico, amiga Ainda, mas vai ser Porque eu vou fazer Vou descolorir meu cabelo Ela sabe descolorir cabelo Ela sabe Mas um amigo meu cabelereiro Falou pra mim não fazer isso Por quê? Porque vai estragar meus cachos E ele tem razão Vai se empoderar Vai se empoderar a negra E a negra nunca pode ser empoderada Mas é isso, gente Curti meu corte Vou fazer mais cagadas no cabelo Sim Só preciso agora ajustar Agora o corte aqui do lado Mas o resto está de boa Amei Jazz Amo você, amor da minha vida Gente, a Galenção vai dar um susto Eu não vou assim E aí, viado Eu, viado Querida, seu lookinho Show Vai de calça, amiga No calor de bafo Amor, o que importa é o close Vai segurar Vai ser o look Gostasse? Tá perfeita Tá belíssima Olha a foda Ela vai acabar com tudo hoje lá, tá? Viu, filha? Você não foi comer por quê? Me levaram um pedaço Vou comer o outro agora Não, é pra acabar com o card? Vou comer Vou comer Elas fizeram uma pizza Eu amo Ela fez uma pizza Porque fui eu que fiz Ah, tá Então, desculpa Ai, eu não te ajudei não Desculpa, senhora Não Desculpa, senhora Ela picou Não, eu falei assim Ela falou Ah, vou fazer de companhia pra você Falei, tudo bem Você pode cortar pra mim a linguiça calabresa É, ela cortou Tudo bem Obrigada, tá? Por isso Primeiramente, obrigado, viu? Aí, ela foi fazer um green lá em cima Que ela cortou Não voltou mais Agora ela volta pronta Eu aqui, ó Igual uma palhaça ainda Toda caro Já cheia de caro Ai, Jorge Eu sou uma rata, senhora Foi só pra testar o lookinho inteiro Não, você vai ficar até meia-noite A hora que a gente vai ficar Ah, lógico Eu sou uma rata, senhora Passada É isso, né, filha Maguila Hoje vai ser babado, tá? Hoje vai ser babado Hoje não tem tri-ballet, né? Porque fica bem assim, ó Não tem Não, é série 7 da Anitta Série 7 da Anitta Anitta Série especial de encerramento Entendeu Ai, ó, a Solange já se secou, gente Depois do banho Ficou fofinha Ficou linda Que linda, bonita Cheirosa Vamos ver até quanto bila, né? Ela tava precisando mesmo de um banho Ai, ai, o rabinho fica tão fofinho assim Fica muito fofo, né? Fica muito Olá, minhas consagradas, minhas de fé Deixa eu ver se tá gravando mesmo Porque se a câmera aqui... Ai, tá gravando Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui novamente no meu quarto Na Praça da Sé A famosa Praça da Sé Porque eu tenho que arrumar ela, né, gente? Eu só apareço aqui no canal pra duas coisas Três, no caso Ou lavar louça Ou arrumar meu quarto Ou mostrar que eu tô lavando roupa, né? Ai, tá ficando chato isso aí Ficou alguma coisa diferente Enfim Gente, eu vou mostrar o estado desse quarto Hum... Primeiro eu vou começar dali Vamos dali Ó Aqui Aqui fora tem umas árvores, né? E aí quando, tipo, venta muito Fica sujo tudo aqui E tem pelo de cachorro Mas o cachorro não entra aqui Não sei como vem pelo Enfim Aqui tá minhas sopas que eu lavei Que eu não guardei Ah, tá, entendi Também sou relaxada Com certeza Foda-se também Enfim Tem que fazer um monte de coisa É isso Boa tarde, minhas divônicas do pop Ê, Solineuza Entra derrubando a cu do caralho Ontem foi meu Happy Buzz Night Yo Fiz 25 anos A gente foi pra balada Não gravamos porque, gente Eu tava querendo curtir Das minhas manas Um pouquinho E bagunça Cês vêm todo dia Nesse reality show, né, gente? Enfim 25 anos, menina É, amor Amor muito Tá se tornando maricona Você vai ter uma tia mariqueta Maricola Enfim, gente É... Eu não costumo ficar tão animada Com aniversários Porque Nunca tive isso, sabe? Acho que quando A gente é mais criança A gente tem mais esse glow, né? De ficar Meu Deus Vou ganhar presente E isso e aquilo E todo Aquele esquema De acordar E todo mundo dá Feliz aniversário E etc Mas como a gente vai se tornando adulto A gente fica meio chata, né? Ai, que chatice Se adulta Tipo, não que eu não contente Não que eu não amo Minhas felicitações E etc Nem tudo é sobre presente Até porque minha filha Tá todo mundo fodido, né? Mas... É a sensação mesmo, sabe? Gente De não ser a mesma coisa Acho que eu tô tomando conta Agora de entender Que, tipo, realmente Eu tô adulta Eu não sou mais uma criança Eu não sou mais uma adolescente Eu sou uma adulta, caralho E é isso Acho que comentar com vocês também Acho que eu vi uns dois comentários Aqui no canal Falando assim Ai, tá ficando muito repetitivo os vídeos E que não sei o quê Cadê os quadros novos E etc Isso tá ficando chato Só que, tipo assim, gente A gente Quando a gente criou o Pancachoa A gente sempre queria fazer Tipo assim Coisas muito legais Muito profissionais Porque é o que a gente gosta de fazer Só que pra gente criar essas coisas Pensar em etc Nesse tipo de coisa A gente precisa ter tempo Tipo, porque eu falo por mim Pra Moacir A gente não gosta A gente faz as coisas Meia boca, sabe? Igual teve o programa dela Do Macho pra Moacir A gente fez de tudo Pra ficar, tipo, o mais perfeito possível Com menos recursos que a gente tinha Porque a gente não tem rios de dinheiro Pra ficar investindo em cenários Isso e aquilo Então a gente faz com o que a gente tem E eu acho que ficou super incrível Ficou super legal Eu amo aquele programa A forma como a gente soube fazer as coisas A dinâmica A edição As artes, sabe? Eu acho que ficou tudo muito lindo Só que o quê? A gente tava com tempo pra fazer isso O ano começou agora E a gente, tipo assim A gente não ganha dinheiro só com o YouTube A gente faz publicidade A gente tem que criar conteúdo Tem o Tic and the Talk Então, assim A gente, no começo do ano Tem que se dividir Em todas as redes sociais No YouTube Instagram Twitter TikTok Pra gente poder também Angarear um dinheiro Pra investir em projetos novos Eu sei que, tipo assim A gente não tá fazendo coisas incríveis Viagens Festas E etc Mas a vida é feita de fases Eu aposto que vocês também Não ficam em festa o tempo inteiro Viajando o tempo inteiro Assim como a gente também não A gente mostra a nossa vida Às vezes tá pacata Às vezes tá agitada E eu acho que é normal, sabe? Mas também tem que se sentir em falta De coisas novas Só que no momento A gente não consegue fazer isso E a gente tá postando só o reality Porque é o carro-chefe do canal É o que faz o canal crescer E é o que também vocês mais consomem e gostam É... Aí fica um questionamento na minha cabeça Se a gente não faz Vão reclamar de que Meu Deus Esqueceram do canal Não tão fazendo Se a gente faz Com o que a gente consegue mostrar Reclamam também Óbvio que isso aqui Não é pra todo mundo Até porque tipo Foi só um comentário A pessoa não foi nem tipo Mãe educada Espero que eu também não esteja sendo Até porque eu sou muito grossa Mas eu espero que eu não esteja sendo Mãe educada Mas é tipo assim De... Eu resolvi mostrar esse lado pra vocês Que tipo A nossa vida não é mil flores Não é mil coisas incríveis E lombas E etc A gente também tem muitos problemas Principalmente pessoais Com família E querendo não gente A gente Faz de tudo pra poder tipo Segurar o máximo de coisas na mão Que a gente consegue Mas tem coisas que a gente não consegue segurar Porque é um peso muito grande E eu não vou ficar fazendo qualquer coisa no canal Qualquer coisa na minha boca Pra... Só poder ter ali um conteúdo diferenciado Sabe? Eu gosto de fazer coisas certas Coisas legais Coisas profissionais Porque também me deixa feliz Então... No momento A gente não vai voltar com quadros Extremamente gigantes E etc Vamos continuar com reality Aos poucos A gente volta com podcast Vem o quadro da Jess Que a gente falou que ia lançar Vocês perguntam pro filme também Gente Gravar um filme é muito caro É muito difícil E aquilo A gente precisa estar tranquilo com a nossa mente Porque a nossa mente criativa Tem que estar tipo Num processo criativo muito tranquilo Não funciona assim sabe Só de tipo Ai Vamos fazer e pronto Até porque vocês não merecem coisas na minha boca Sabe? Vocês não merecem coisas legais Vocês aqui estão engajando Comentando Curtindo Estão até pedindo Ai volta com vídeo todos os dias Só que gente Já tem gente reclamando A gente postando domingo e quarto Imagina todo dia Não tem assunto pra vídeo todo dia Entendeu? Então eu queria muito que vocês entendessem isso Entendessem o nosso lado De que tipo assim A gente não esqueceu do propósito do canal Como uma gata falou assim Ai vocês esqueceram do propósito Não A gente simplesmente Tá fazendo de tudo Pra gente conseguir Angarear dinheiro De todas as formas que a gente consegue Porque esse é o nosso trabalho E pra depois investir Em projetos muito legais E incríveis Entendeu? Nós estamos passando por um momento De novo De incerteza A gente vai ficar nessa casa Se a gente não vai E tem tipo um ano Que a gente tá aqui E eu mesmo falo pra mim Eu tô meio cansada Sabe? De ser uma nômade Todo ano tem que tá mudando Mas também entendo que tipo Não é uma coisa que eu tenho controle Muito menos das meninas Sabe? A gente vive em pronde Dos donos da casa E eles fazem o que eles quiserem E etc Só que aquilo né gente É meio chato Ah é porque eu não compro uma casa Eu já falei gente Uma casa é muito cara A gente não tem todo esse dinheiro Eu sei que As pessoas tem uma visão Muito distorcida da gente Mas a gente não é rica gente A gente não é rica na milionária Entendeu? Então tipo assim A gente tá trabalhando O máximo que a gente consegue Com todos os problemas possíveis Gente Desde tipo do ano passado pra cá Eu passei por muita coisa Muita coisa mesmo assim Com a minha mente Com a minha família Comigo mesma Com relacionamento Com tudo sabe? Parece que tipo assim Tudo que tinha que dar errado Deu E tipo Eu fui percebendo de que tipo Eu não posso parar minha vida Pra poder tipo lidar com problemas Eu tenho que continuar ela Óbvio Mas também eu não posso Me encher de trabalho E não resolver esses problemas Que depois lá na frente Vão trazer mais problemas ainda Sabe gente? Mas enfim É só um desabafo E explicar pra vocês De que tipo assim É isso que tá acontecendo Sabe? Não conseguimos fazer Coisas muito incríveis agora Estamos fazendo O que a gente consegue Pra também não deixar sem vídeo Porque tipo Quero que vocês me respondam Vocês preferem que a gente Pare de postar E só volte Quando a gente consiga Fazer projetos incríveis Ou a gente pode postar O entretenimento De domingo e quarta Normalmente Sabe? Tipo Coloca na balança Sabe? Você prefere ficar muito tempo Sem ver a gente? Ou por uma questão De estética Uma questão de tipo Ai quero coisas novas E sempre ter novidades Você prefere que a gente não poste? Enfim né amores É meio complicado esse papo Mas enfim Sei que tudo vai melhorar Tudo vai dar certo Daqui a pouco tem uns quadros novos aí Os antigos que a gente fazia Porque a gente faz com amor Faz com dedicação E é aquilo de novo Que eu vou falar Não gosto de fazer nada Com a minha boca Então assim Falam o que vocês quiserem falar Mas eu não vou Fazer qualquer coisa Só pra agradar as pessoas Sabe? Primeiramente Eu quero fazer um trabalho Muito bom Muito legal Que as pessoas olham E falam Caralho Elas são fodas Do que uma coisa de tipo Tipo assim Nossa fizeram correndo Só pra ter ali um vídeo Sabe? Não funciona assim pra mim Gente Infelizmente Esse não é meu processo criativo Tem muitos criadores Que são assim Que fazem conteúdos desse jeito E é o jeito deles né? Mas enfim Segundou Boa semana pra gente E é isso filhas Um berro da Dogusha E ela tá com calor Viu? Ei Solineuza Solange Tá com calor? Passei um panucho na casa Uma vez Que a Solange solta muito pelo Gente Ela tomou banho Vocês viram aí né? O pelo solta pra caralho E a Mota tá aqui na cozinha Fazendo o que? Minha grande Dando uma limpada na geladeira Né amiga? Gente Tô dando uma limpada na geladeira Porque assim Tava horrível a situação Nem mostra Amiga Gente A gente tipo assim Não somos imundas Mas tem hora que eu olho pra essas coisas E falo Gente Realmente Mas aí Fazendo essa pra Deus ver aqui Vem uma faxininha né? Amiga Pra tudo ficar limpinho né? Exatamente Pra energia poder fluir Sim Entendeu? E tá uma chuvinha gente Bem vaginópolis As folhas caem no quintal Tá meu amor Não E comentaram assim É Mofo é um sinal de congestionamento Alguma coisa espiritual E vocês percebem que o mofo Segue vocês em toda casa Gente O povo tem que entender Que tipo assim Casas Principalmente quando a gente mora em São Paulo Sempre vai ter problema com infiltração É que se a gaca mora com a mãe dela Não tem experiência de alugar casas E morar em muitas casas Porque a gente tem uma vida quase de nômade né? A gente entende do que a gente tá falando né? Amiga Exatamente Tipo assim O mofo é uma coisa inevitável Tem apartamento que vocês tem Imagina em casa E essas casas que a gente tem pra alugar Não são casas novas Quanto mais velha a casa Quanto mais velha Mais chuva aguentou Mais isso aguentou Entendeu? E vocês estão achando que A minha amiga estuda Há muito tempo Coisas do mundo espiritual E a gente tem as experiências à toa Não mesmo É só pra postar na internet? Não É uma coisa que ela gosta É uma coisa que ela entende Entendeu? Então você Não deixa falar Merdas Acho melhor a gente dar uma olhadinha assim Sabe? Num conceito Mas enfim né gente Eu falei pra eles Que eu vi um comentário de uma gata falando Que a gente não esqueceu O propósito do canal Que tá Ai tá igual a mansão das pocas Dendo qualquer coisa Só que eu falei pra elas Que a gente não A gente não é aquele tipo de criadora Que faz qualquer coisa Só pra preencher o conteúdo Não mesmo Gente Quem tá falando isso Pode muito bem abrir um canal E fazer O que vocês quiserem Então tipo assim Eu falei pra elas Que a gente gosta de fazer coisas profissionais Muito bem feitas Não vamos fazer coisas De qualquer jeito Só pra poder preencher Um vazio de um conteúdo ali Não é Entendeu? E eu falei que a nossa vida Não é extremamente incrível O tempo inteiro E a gente vai viajar Fazer festa Pois é A vida de ninguém é assim Então tipo Só que tipo Eu percebi que não é todo mundo Que comenta isso Mas eu quis responder Porque vai que é uma dúvida De mais pessoas Na Arva Pois é gente A gente viaja de vez em quando Não é sempre não Não é sempre Entendeu? E é que dão uma pausa nos nossos projetos Porque a gente trabalha com outras coisas também Com outras redes sociais Sim Que exigem o nosso tempo Né amiga? Pois é E inspiração não vem de uma hora pra outra Quando a gente tá inspirada A gente cria coisas não Mas quando a gente não tá A gente não cria Minha filha Exatamente gente Apreciem o conteúdo Né amiga Amiga tem que apreciar Tem umas bicos subida aí Que tem que também tomar no cu Né vamos falar a verdade Muito chatos Muito chatas Nossa Olha o cabelo da irmã Finalizou Cortou Vai sair né Ela filmou? Filmei Nossa Ela fez um caralho Ela foi um caralho Ela cortou certinho A nossa barbeira É Ela arrasa né Empoderando as pessoas É o slogan da É o salão da Jazz É Ai eu vou comer mais um pouco Se me permite né Eu tô com fome Óbvio Vai dar uma almoçadinha amor É que seus almoçam cedo né Era meio dia já Era meio dia Ai eu almocei agora Ai a gente começou a fazer o feijão 9 da manhã Pra poder ficar pronto até meio dia Tinha feijão não comi Tinha feijão A panela Deu feijão Passada É porque se deixa em cima do fogão Que esse calor tá tudo azedão né Deus tem de misericórdia Esse calor tá foda Como que tá o calor na cidade de vocês gente Compre a famada Tá acabando tudo Totalmente monster Galera Boa madrugada Gente Vocês não sabem o que o caspe O caspe O caps acabou De disponibilizar para a gente Urra Salta a fumacinha Fuma 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 Sona Arriba Disponibilizar um roxinho né mãe Nós prefiramos Nós prefiramos Nós prefiramos Nós prefiramos Nós prefiramos Smolking Nargis Porque Nós decidimos We decided To stop moking Oh girl Yeah I am I am Também I am Very Stopped Tambi Yeah Gente a gente decidiu parar de fumar E a gente fumando A gente assim ó Fumante Mas gente é que vocês sabem né Que é nosso jeitinho Não fumem Entendeu É Como que é aquele ditado Faça Faça o que eu falo mas não faço o que eu faço Faça o que eu falo é é isso faça o que eu falo mais não falo que eu faço tá certo Faça o que eu falo Faça o que eu falo É isso, bum E é isso Aí vai ser só pra, tipo, dar uma dormidinha Que agora, deixa eu tirar as notificações Não, três, três Vai dar três Então, tipo assim, esse é o rosto do dormes Nup É isso, tá em casguete Acho que vocês sentiram a minha falta Fui fazer um cruzére Vou pegar o meu aniversário também, senti Mas você disse o quê? Não quero Tava carregadíssima, minha filha, ontem Precisa, né Eu não espero menos do que ficar igual a Bia Alegria Bem elétrica